Música 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 Oi moços do interior! Eu falei que eu ia voltar, viu? Hoje eu tô aqui pra ensinar vocês pra fazer esses bloquinhos super fofinhos que... e... e que... você pode estar usando eles pra fazer recadinho pro namoradinho pra colocar recadinho pra lembrar a mamãe de alguma coisa ou coleguinha muitas coisas legais e o melhor de tudo é que é com folha de caderno que você não usa mais chega no final de semestre ou do ano sempre sobra folha do caderno queira ou não, sempre sobra e eu faço esses bloquinhos com essas folhas que sobra legal, né? e hoje em dia a gente precisa gente, ter essa consciência de poder tá reaproveitando de... tipo assim simplesmente jogou... é... pegou a folha a folha tá lá e... ah, não, vou jogar fora não, vamos aproveitar a gente tem toda uma devastação toda uma coisa pra ter aquela folha nele então é importante que a gente recicle e... você vai tá reciclando e vai ter bloquinhos super fofinhos que dá pra você dar de letrancinha e você usar pra você mesma certo? vou explicar pra vocês como que faz vem comigo aqui, gente eu tenho aqui, ó esse caderno meu dos ninhos que eu sou apaixonada barabaraba abarabar eu sou apaixonada, gente eu acho ele muito fofinho aí tá vou dar um exemplo aqui pra vocês vocês têm essas folhas, né? sobrou no final do ano e... você vai ter que tirar esses cabelinhos daqui mas a maioria dos cadernos já vem pontilhado aqui do lado só pra você destacar mesmo e aí você vai depender do tamanho do bloquinho que você vai fazer os pequenininhos mais ou menos desse tamanho aqui e tem menorzinho depende do que você quer fazer é o que eu acho os mais fofinhos mas também tem mais grandão assim também mas também tem mais grandão assim também tá vendo? ó tem mais grandão também vai do tamanho que você quer fazer e aí o que você vai fazer? você vai levar numa gráfica se você ai, Ângela que preguiça eu achava que era uma coisa mais fácil tem que levar na gráfica gente, se você quiser cortar em casa pode cortar com a régua fica certinho tesoura não principalmente eu sou muito desastada com tesoura eu não dou certo com tesoura então com a régua você pega a régua igual aquela coisa que você faz na escola mesmo quando você vai dividir uma folha no meio ou em quatro partes pega a régua destaca deixa eu destacar aqui rapidinho só pra você ver o que eu faço é na gráfica gente porque fica bem mais certinho e dependendo se é bem baratinho mas as vezes as vezes você conhecer a pessoa ela nem te cobra que é só pra cortar mesmo o papel é bem fácil aqui ó vou cortar aqui rapidinho só pra vocês cortei com a unha mesmo aqui ó eu costumo fazer desse tamanzinho tá vendo ó cortei com a unha mesmo com a régua fica perfeito também se você ai Ângela eu não quero sair de casa eu quero fazer o trem em casa ir na gráfica dá muito trabalho eu tenho preguiça de sair na rua beleza você pega a réguinha faz com a réguinha só que dá mais trabalho fez isso daqui qual que vai ser o primeiro agora eu vou mostrar pra vocês passo a passo eu vou fazer eu vou fazer narrando e ai vocês veem direitinho mas o básico é isso e eu espero que vocês gostem abalabal ou fica ai pra você ver como é que faz que é bem fácil nós vamos precisar de cola cola mesmo de escola normal de tinta guache da cor de sua preferência de folha de caderno velho que você não usa mais em branco né porque a gente vai fazer bloquinhos pra anotações um livro bem pesado e grandão e um prendedorzinho tipo esse daqui pra fixar bem as folhas e é isso e lá vamos nós pro primeiro passo a cada duas colheres de cola uma de tinta viu e mistura 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 essa é a cor vermelha de tinta guache mas você pode escolher qualquer cor no segundo passo você vai juntar todas as folhas que você pediu pra cortar ou você mesmo cortou vai apoiar em uma base bem firme igual eu peguei esse livro ai e coloquei em cima pra todas ficarem bem juntinhas sem nenhuma folha tá saindo tá saindo pra fora vou pegar aqueles pregadores que eu falei bem no início e vou apertar mesmo vou colocar um de cada lado pra elas ficarem bem juntinhas e quando eu passar a cola elas ficarem grudadinhas uma na outra desse jeito no terceiro passo a gente vai pegar aquela cola misturada com a tinta do início e vai passar na superfície dessas folhinhas pode passar em tudo 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 tenta não borrar as laterais viu depois de ter passado a primeira mão de tinta e cola você vai esperar secar uns 10 minutinhos viu que secou você vai passar outra mão em cima daquela pra ficar bem grudadinho mesmo e ficar algo mais profissional e meninas não precisam se preocupar a última e a primeira folha do bloquinho na maioria das vezes fica sujinha mesmo de alguma marquinha de tinta e tudo mais mas depois é só tirar e jogar fora tá opa e uma dica que eu dou pra vocês é pregar aqueles prendedores que ficam nas laterais e colocar na pontinha das folhas mais juntinho ali naquela barra de cima pra elas estarem se fixando melhor e ficar mais juntinhas uma da outra prontinho por favor clique em gostei e não se esquece de inscrever no canal tá e me segue lá no instagram no facebook no twitter beijo e não se esquece